Eu tenho falado muito aqui nos vídeos, eu tenho escrito bastante sobre isso, nos livros, no blog, afinal de contas eu acho isso básico para aquilo que a gente tem conversado, a percepção de que a felicidade, de que aquilo que você procura de bom, de verdade, de crescimento e projeta em tantas coisas, na verdade está em você, tem situações, tem momentos na vida que nos ajudam a gente se enxergar e retirar de dentro aquilo que a gente pensa que está fora, e que momentos são esses? Todos, aquele que a gente chama de bom, aquele que a gente chama de mal, aquele que a gente chama de momento significativo, aquele que não parece com significado, mas se parece com atitudes banais, com coisas do dia a dia, do cotidiano, que a gente nem presta atenção, mas tudo coopera, tudo trabalha, tudo se direciona para que eu me enxergue, para que eu me reconheça, para que eu me entenda, e à medida que eu trilho esse caminho em direção a mim mesmo, eu vou descobrindo um elemento talvez contraditório ou paradoxal, esses dias eu conversava com uma amiga sobre isso, ela me perguntava assim, você fala sobre, especialmente em um relacionamento, a prioridade deve ser, e tem um vídeo aqui falando sobre isso, fazer o outro feliz, e ela fala, isso me parece um pouco com dependência, me parece um pouco contraditório aquela coisa de você fazer o outro feliz, sendo que a felicidade está em mim, mas você sabe o que acontece? A chave de percepção, para que eu me entenda, para que eu me enxergue, para que eu me veja, sem que eu me enclausure em mim mesmo é o outro, esse é o caminho, como diz meu amigo Caio, mais curto entre eu e Deus, é o próximo. Pode parecer contraditório, porque eu estou falando sobre encontrar em mim, a pérola que eu busco fora, mas quanto mais eu me enxergo, quanto mais eu me reconheço, quanto mais eu me discerno, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me questiono, me reviso, me ilumino, jogo luz sobre as minhas questões, mais claro vai ficando que a prática desse autoenxergar-se e a consequência naturalmente, é o me voltar para o outro, não como quem busca no outro as razões e as motivações e os elementos que me tornará uma pessoa feliz, mas como quem entende que é no outro, é no serviço, é no doar-se, é na dádiva de entregar a vida e ao próximo o meu melhor, é que eu vou me reconhecer e que eu vou colocar para fora aquilo que eu tenho e na medida em que eu coloco aquilo para fora, eu também tenho acesso. Quando eu gravo esses papos contigo e com esse vídeo, eu estou te dando alguma coisa, isso aqui não é cobrado, isso aqui está na internet, é como aquela mensagem que a gente coloca em uma garrafa e joga no oceano para alguém ter acesso, mas eu também ganho, porque quando eu tiro e quando eu dou, quando eu coloco para fora, eu vejo e quando eu vejo, eu também tenho acesso e quando eu também tenho acesso, eu escolho o que eu vou fazer com isso. Então não existe caminho para dentro, não existe autoenxergar-se, não existe a iluminação, se isso não estiver vinculado e conectado com a consciência do serviço, com a consciência da doação, com a consciência da entrega, que só se executa no próximo, no outro. E acima de tudo é assim, porque a chave que une todas essas coisas é o amor. E o amor só se experimenta e só se vivencia praticando, e não praticando como um bem-estar permanente, mas nas contradições e nos paradoxos da entrega, do doar-se, do observar o outro, do trabalhar e de priorizar no outro, o acender de consciência, o iluminar de mente, o expandir de entendimento. Olhar para dentro, reconhecer-se, enxergar-se, se vincula a olhar para o outro, a entregar-se ao outro, a vida, ao mundo, entendendo que todos somos conectados e que todos somos ligados e necessitados uns dos outros, não como quem busca no outro o caminho para a iluminação, mas como quem encontrou no caminho da iluminação o próximo, que caminha contigo e que precisa do teu amor.